Fala aí galera, beleza? Hoje nós vamos fazer a segunda parte da aula Master Detalhe, né? Do nosso controle de estoque, na realidade é a nona aula no geral. Mas cada aula nós fizemos assim, a primeira, criaram os bancos de dados, cadastro de clientes, fornecedores e assim por diante. Hoje nós chegamos na parte de itens do estoque, tá bom? Então nós fizemos na aula passada o formulário de compra e agora nós vamos fazer os itens desse pedido de compra. Então vamos lá, a primeira coisa, vamos adicionar aqui um group box, vamos colocar o captain dele, esse barulho que você está ouvindo, a chuva, tá? Tá caindo um mundo aqui, tá chovendo pra caramba! Tá, vamos mudar então o captain dele aqui no inspetor de objetos para itens da compra. No alinhamento, nós vamos colocar client, legal? Ele se ajustou ao formulário, tá vendo? Salve o seu projeto e agora nós vamos abrir o frame robin, nosso gerenciador de bases de dados, tá bom? Abra aqui local host, database dos produtos. Vamos aqui em tables, nas tabelas. No item do estoque, ó, gerar código select. Vamos apertar aqui, ó, o continue. Bom, lembra que na aula passada nós fizemos o mesmo esquema aqui com a tabela master, né? A tabela pai, a principal. Então agora nós vamos fazer com a dependência dela, com a filho, com a detalhe. O que nós vamos ter que incluir aqui? Além da tabela de estoque item, nós vamos ter que colocar produtos. Produtos vai ser igual a B, né? O apelido dela vai ser B. Vamos mudar a ordem aqui, que eu quero que primeiro seja o lançamento vinculado. Depois o código do produto. Depois eu quero a descrição do produto. Como que eu vinculo? Aqui no R, o código do produto vai ser igual a B. Código. Então ele vai mostrar na nossa grid, esses dados aqui. O número do lançamento, que é o do pedido, na realidade de compra. O código do produto. A descrição ele vai pegar lá do cadastro de produto. Desde que o código do produto do nosso pedido seja igual ao código do produto do cadastro de produto. Daí ele vai mostrar a descrição correta. A quantidade, o valor unitário e o valor total. Beleza? E o lançamento, o número do pedido de compra, vai ter que ser igual ao número, ao parâmetro lançamento. O número do lançamento, que é lá do nosso, da nossa tabela principal. Ele deu um erro aqui, porque esse parâmetro ainda não existe. Legal? Então o que nós vamos ter que fazer? Selecione essa SQL que você criou. Seleciona tudo. Copia. Vamos lá no tab global. Em estoque item. Dê dois cliques aqui. Apaguem tudo isso. De novo, estoque em item. Inspetor de objetos. Muda do ativo. Deixa falso. Vai lá para a SQL. SQL não vai ser todos mais igual está aqui. Você vai colar... Aquilo lá. Você vai colar o que você selecionou, o que você copiou do Flamin'Robin. Se você executar aqui, ó. Tá? Ele já mostrou, não deu erro. Seguinte. Suba aqui no inspetor de objetos. No data source, ó. Você vai selecionar estoque item. Opa! Estoque. Que ele vai pegar, então, o número do lançamento lá do estoque. Tá? Tranquilo, né? Ainda no Flamin'Robin, ó. Estoque item. Lá na nossa tabela. Gerar código. Insert to. Dá um continuar. Você vai copiar tudo daqui novamente. Vamos lá para o estoque item. Inspetor de objetos do estoque item vai em... Insert. SQL. Vai colar aqui. Tá? Seleciona isso daqui, ó. Essa linha. Copia. E cola. Tá? Aqui você vai colocar os dois pontos, como sempre. Porque ele vai receber os mesmos campos. Ok? Lá de novo no Flamin'Robin. Estoque item. Gerar código. No delete. Opa! Pera aí. Gerar código. Gerar código. Seleciona os dois primeiros campos. Ele vai gerar a sua SQL. Copia. Vamos de novo lá para o Lázaro. Seleciona o estoque. Lá em cima, ó. Delete SQL. Vai colar aqui. Vai colar aqui. Coloco dois pontos. Code Pro. E lançamento I. Dá um OK. Agora você pode ativar sua tabela. Vamos conferir o After Post dele. Tá certo. Estoque item. Apply Updates. Beleza? Então fizemos o nosso relacionamento. Ativou. Dê dois cliques aqui. E vamos adicionar todos os campos. Feito isso. Salva. Feito isso. Vamos lá para a nossa unit de compra. F12. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar. Um panel aqui, ó. No topo. Ou para não ficar confuso. Tanto faz. Agora é questão de gosto. Você pode colocar aqui no final, ó. No Caption dele. Você apaga. Tá? Item da compra. Você vem aqui de novo no Data Controls. Vamos enfiar um Grid aqui dentro. Client. Tá? Beleza? Esse Grid aqui. DB Grid. O Data Source dele vai ser o item do estoque. Show? Até aqui tudo bem? E agora nós vamos colocar os DB Edits. Então nós vamos precisar o quê? Eu não preciso colocar o lançamento. Mas eu vou colocar só para você ter uma ideia. Lançamento. Lançamento. Produto. Quantidade. Quantidade. Valor unitário. E o valor total. E agora nós vamos colocar no Data Controls. E agora nós vamos colocar no Data Controls. Um DB Edit aqui para o lançamento. No produto nós vamos utilizar o quê? Um DB Look Up Combo Box. vai dar para você ter uma ideia. unidade, unitário e um EDDB de tipo total. Legal? Como que nós vamos fazer o relacionamento agora desses campos? Vamos só subir um pouquinho eles aqui. Então vamos lá. Primeira coisa. O DB edit, um do lançamento, o data source dele vai ser estoque item e o data field vai ser lançamento I. O de produto, o data source vai ser estoque item, data field vai ser codepro. Ó, vamos descer aqui ó, list source. Então ele vai buscar onde? No cadastro de produto. Ele vai mostrar a descrição. Legal? E o campo chave vai ser código do produto. Código. A quantidade vai ser data source, estoque item, data field, quantidade. O unitário vai ser estoque item, unitário e o total, data source, estoque item, total. Legal? Legal? Vamos colocar aqui um DB navigator. Só que nesse DB navigator eu não quero editar ele, eu não vou fazer edição. Porque ele não vai, como é só um demo, um teste, eu só vou fazer inclusão e exclusão. Então, vou selecionar o data source dele como estoque item e os botões, eu não quero editar, o resto eu preciso. Vou selecionar o data source, tá? Vou salvar aqui. E vamos executar. Tá vendo que não tem nenhum item do pedido? Então vou adicionar aqui. Ele não abriu o cadastro de produtos. Então vamos ver o que tem de errado com ele. Vamos ativar então. Então F12, vamos lá pro tab global. Produtos. Ó, ativo, tá falso. Vamos ver se forma de pagamento, o resto tá ativo. Tá ativo. Beleza? Vamos compilar de novo. Incluir. Quero incluir um ponto de forma. Quantidade 2. Observe que ele não veio nem o valor unitário e nem o valor total. Vou colocar simbólico aqui, tá? E vou salvar. Opa, deu um erro aqui. Campo requerido. Lembra quando acontece esse negocinho de campo requerido aqui, o que você tem que fazer? Clica duas vezes no estoque item. No i lançamento, coloca, ó, requerido falso. No nosso código de produto também, falso. Beleza? São as duas chaves primárias. Vamos de novo. Seleciono o produto, põe de forma, quantidade 2 a 1 real, vai dar 1 real. Opa, vai dar 2 reais, né? Uma vez 2, 2. Salvou? Deu erro. E lançamento não pode ser nulo. Vamos ver, então, o que ele tem de errado aqui. Não pode ser campo nulo. Porque ele não pegou da nossa tabela principal. Então, no estoque item aqui, vamos ver. Em vez de ser update mod up, ar, uau. Ok, on. Vamos ver se vai funcionar agora. Hum, hum, adicionar. Pão de forma, 2 a 1 real, vai dar 2 reais. Também deu erro. Por que ele está dando erro? Porque o número do lançamento, ele não pegou esse lançamento aqui. Ativou a nossa tabela, vamos fazer um teste para adicionar. Eu vou forçar aqui um item na mão, tá? Então, ó, se o número do lançamento 2 lá em cima, vai ser o 2 aqui embaixo também. Quantidade 1, unitário 1, vou salvar. Ah, agora funcionou. Vamos adicionar mais um item. Lançamento 2, do pedido 2. Vai ser um sonho. Ah, 2 reais, 2 reais. Legal? Se nós formos para o outro pedido de compra, ó, nesse pedido de compra não tem nada lançado com o código 1. Apenas com o código 2. Se lançarmos alguma coisa aqui... Um alface. Legal? Então, o nosso pedido de compra, número 2, tem esses itens. E o número 1 tem esse item aqui. Lembro que ele não está fora de ordem 2 e 1. É porque na nossa SQL, nós ordenamos ele sempre por data da compra. Então, o pedido 2, ó, foi comprado antes do pedido número 1. Era só um teste, tá? Que nós fizemos. Nós forçamos na mão o número do lançamento, mas eu quero pegar automaticamente. Quando nós clicarmos no insert aqui. Tá? Então, nós vamos lá na propriedade zonclick do DB Navigator. If... O botão... Se for igual ao insert, se você clicou no insert, então ele vai fazer o quê? Vamos mudar aqui, ó... O nome dessa DB Edit aqui, no Inspetor de Objetos, Name. Só pra você entender. D, B, é... Lançamento. D, B, é o lançamento P. Que é o D, B, é o lançamento Pai. E nesse daqui, D, B, é... Lançamento F. Que é o filho. Master Detalhe, né? Então, aqui, selecionando o DB Navigator, lá no evento OnClick, nós colocamos, então, se o botão for igual ao insert, se você estiver incluindo o DB e lançamento Filho, ponto Text, ele vai receber o DB e lançamento Pai, ponto Text. Vamos ver se vai dar certo. Inclui um novo aqui. Beleza, ó. Ele já trouxe um pra nós. Ele vai ser um sonho de dois reais. Tá vendo que o valor unitário não veio? Então, nós vamos fazer aparecer esse valor unitário. Como nós vamos fazer isso? Vamos tratar aqui, ó. Na saída do nome do produto. Como você vai tratar isso? Então, no evento selecionado aqui, o DB Lookup Combo Box, Vamos mudar o nome dele aqui. Name. DBL produto. Tá? Então, no evento Sair on Exit, tá? Nós vamos colocar se, if, dbl produto, que é o nome do nosso Combo Lockup, né? O kValue for maior que zero, ele vai fazer o quê? Então, nós vamos fazer C. Então, se ele for maior que zero, significa que tem um código de produto selecionado. Agora, a gente vai localizar aonde? No tab global, de produtos, locate. O que que nós vamos localizar? No campo o quê? No campo código. O que que nós vamos localizar no campo código? A key field desse combo box. Tá? Beleza? Aqui, só a única coisa que eu vou precisar nesse formulário. É o quê? Um data source. Nem precisa estar preenchido, tá gente? Então, ó, se ele localizar o resultado de uma key, de uma chave, né? De um valor da chave, no código de produto, ele vai, então, mostrar o quê? No campo unitário, vamos dar o nome desse campo aqui, ó. Nem TBE unitário. Vamos mudar o nome aqui, ó. DBE total. E vamos mudar o desse campo também. DBE quantidade. Tá? Só pra facilitar. F12. Então, se ele encontrar o produto, ó. O DBE unitário, ponto text, vai receber zero, tá? Ou, se ele não achar o produto... Ah, desculpa. Se ele achar o produto... O valor do campo vai ser o quê? O valor unitário, ó. De venda, né, ó. Então, vai ser o venda, ponto value. Ó. Tab global, DBE produtos, venda, ponto value. Ou, se não, ele vai ser zero. Como nós estamos aqui, ó, unitário, ponto text, o quê que nós vamos ter que fazer aqui? Converter isso daqui... Para String, né? Então, como que ficou? Vamos dar uma ampliada aqui pra ser mais fácil. Recapitulando tudo. Quando sair do campo do look-up do combo box de produto, da seleção do produto, ele vai verificar se existe uma chave de produto válida, né? Se ela for maior que zero. Se ela for maior que zero, ele vai localizar essa chave no cadastro de produto comparando com o campo código. Então, se ele encontrar o valor unitário aqui do nosso formulário, vai receber um campo já convertido em String, o valor de produtos venda. Se ele não encontrar, o valor unitário passará a ser zero, tá? Opa, não pode ter ponto de vírgula aqui. Fechou? Então, vamos incluir aqui, ó, clicou no mais, recebeu o número do lançamento, só que ele não mudou o foco, tá? Então, daqui a pouco a gente já muda. Vamos selecionar o alface. Na hora que nós sairmos do alface, ó, o valor unitário, já marcou aqui que o valor unitário do alface é 80 centavos. Legal? Vamos dar uma incrementada no nosso código. No insert aqui, ó, depois que ele recebeu, depois que o meu lançamento filho recebeu o número do lançamento do pai, o que eu vou fazer? Eu vou dar um DBL produto setfox. Porque ele já vai ficar pronto pra você selecionar o produto aqui. Legal? Na hora que você sair do valor unitário, nós vamos calcular o valor total. Como que vamos fazer isso? De novo, selecionou o unitário aqui, vamos aqui no alface. Sair. Beleza? Aqui no sair, ele vai fazer o que? Se Se o tab global D Estoque Item Quantidade Valor for maior que zero Ou Or Or, né? Or não, end Tab global D Estoque Item Unitário For maior que zero Então, ele vai fazer o que? Vamos mudar aqui, ó, na hora que eu sair de produto, em vez de eu pedir pro meu DBR receber isso, o valor unitário, eu quero que meu campo receba isso. Daí eu não preciso nem converter, galera, ó. Vai ficar mais fácil de nós trabalharmos. Então, ó, voltando lá, só pra você entender o que eu fiz. Voltando então, pra você entender. Selecionei aqui, ó, o DB Look Up Combo Box. Olha aqui a propriedade On Exit. Eu mudei aqui, ó, eu coloquei direto o campo da nossa base de dados. Item Unitário Value vai receber o produto venda. Ou vai receber zero, tá? Agora, no nosso campo unitário, na hora que nós sairmos dele, ó, On Exit, eu vou comparar se o item ou o valor de estoque for maior de zero, né? Ou melhor, se o item e o valor unitário for maior do que zero, o que ele vai fazer? O tab global, ponto de estoque, item total, valor é igual a quantidade aqui, ó. Vezes o valor unitário. Olha aqui, certo? Então, o tab global, o campo total vai ser igual a quantidade vezes o unitário. Legal? Se isso, se a quantidade e o valor unitário for maior do que zero. Porque se o valor do estoque item ou do estoque unitário for menor, né, ou igual a zero, então o valor total vai ser zero. Tá? Vamos adicionar O sonho Eu quero dois sonhos, ele custa dois reais, já totalizou pra mim quatro, ó. Salvei Ele deu um erro Primary Key Ah, por que ele deu um erro de Primary Key? Porque, ó, a minha chave primária é o número do lançamento e o código do produto. Então, eu não posso ter dois códigos de produtos iguais aqui. Foi uma condição de quando eu criei minha base de dados aqui no FlamingRobin, ó. Tá vendo? Ó, são duas chaves primárias. Então, se aqui eu tiver código PRO1 e lançamento 1, eu não vou poder. Tá? Então, eu faço o quê? Eu vou ter que mudar aqui. Eu não tenho nenhum alface lançado, então eu vou lançar um alface. Ele já corrigiu aqui pra 80 centavos. O total vai ser 1,60. Salvei. Salvou de boa. Se eu for agora pro próximo pedido de compra, ó, eu tenho só um alface cadastrado. Se eu for cadastrar um sonho, o alface eu já não posso mais. Ou uma broa de fubá, eu quero três broas a dois reais. O total, três vezes dois é igual a seis. Tranquilo? Tá aqui. Então, nosso relacionamento. Mestre aqui em cima, né? Detalhe, ou se não pai e filho, como você preferir, estão funcionando tranquilamente. Bom, galera, então na próxima aula a gente vai acabar de incrementar a nossa compra de produtos, fazer as funções que ainda não tem. Espero que tenham gostado de aprender esse relacionamento mestre e detalhe. Curtam, comentem, isso me ajuda muito. Motiva pra gente continuar explicando, tá bom? Um abração. Até mais.